Quem diz eu, foi esse vaqueiro bravo, pois que ontem faleceu Fala dele, eu tô lembrando, que as lá mãos estão banhando Quem tá sentindo, não sou eu O vaqueiro faleceu, deixou nós em desespero Por ter perdido um amigo, foi, não foi verdadeiro E do céu foi estourado, e do palá do pecado, o nome campeão Foi, não 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 foi Não foi, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau.